Semanas atrás foi feita uma denúncia resultado de um estudo que apontou que 97% das pessoas assassinadas pela polícia militar baiana em 2019 eram negros. Foi feito todo um levantamento a respeito do assunto. Nesta quarta-feira, no dia de ontem, tomou posse como novo comandante-geral da Polícia Militar na Bahia o coronel Paulo Coutinho e ele resolveu falar sobre o assunto. Tem a imagem do coronel da PM, vestido em trajes de gala. Ao falar sobre o tema, ele procurou explicar qual seria a justificativa para a tamanha letalidade da Polícia Militar contra a população negra na Bahia. A explicação dele, ele se levou a ver que na visão dele não há nenhum direcionamento da ação da polícia. Isso não explicaria na concepção dele o fato de morrerem tantos negros nas mãos da PM na Bahia. E provavelmente também não serviria como justificativa para o fato que, por exemplo, no Brasil 75% dos negros, das pessoas mortas pela PM, são negros. Pra gente ter uma ideia, no ano passado, no ano de 2019, ou esse ano base, 2020 ainda não tem o levantamento final, em 2019 foram 6.357 pessoas mortas pela polícia. Destes 75% eram negros. Mas segundo o novo comandante da PM, do estado governado pelo PT, no nosso estado, na palavra deles. Temos que ver que temos uma prevalência da raça negra. Acredito que a Polícia Militar não direciona a sua ação. E sim, nós encontramos o fato e temos que defender, agir para defender o cidadão. As declarações do novo coronel, do novo comandante da PM, evidenciam a tentativa de ocultar aquilo que, evidente, só quem é cego que não vê. Que é o fato de que a ação da polícia é uma ação criminosa, voltada principalmente contra a população negra. negra. Porque aceitar a declaração dele equivaleria a dizer que não se trata disso, mas que os negros são mais bandidos, que os negros são mais criminosos. E ele sequer, inclusive, procurou justificar o fato de que é uma ação genocida, que a PM atua na Bahia, como em outros estados. Tem um gráfico interessante que mostra a relação entre a população negra e o percentual de mortos negros em vários estados do país. Então, vocês têm aí. Na Bahia, o percentual da população negra é de 76%. E os negros são 96,9% das pessoas mortas pela polícia. Na ideia, quase 100%. A gente vê que a situação se repete, às vezes, até com maior incidência em vários outros estados. Ceará, 66% a 87%. Pernambuco, 61% de negros e 93% dos mortos. quase o mesmo percentual da Bahia, apesar de um percentual menor da população negra naquele estado. Bom, outro caso, Rio de Janeiro, um pouquinho menos de 52% da população negra e 86% dos mortos. em São Paulo, com apenas 35% arredondando da população da raça negra, 63% dos mortos são negros. Está aí o pior cego, é o que não quer ver. E provavelmente também o comandante não vê por vários motivos. Primeiro que ele é justamente da corporação que mais mata negros no Brasil, a PM. E segundo que ele é branco, não passa por esse tipo, é branco e racista. Como ele é formado, inclusive, para ocultar esses fatos e mostra, inclusive, também a política oficial do próprio governo do estado da esquerda, ao não admitir o conteúdo racial, de perseguição, de massacre, levado adiante pela polícia militar. Obrigado. Obrigado.